Contos a Fogueira apresenta a Caixa Secreta de Cynthia Hogan Por onde ela passava chamava a atenção. Morena, de cabelos longos e soltos ao vento, desfilava com seu vestido rodado de babados. Ah, babando ficavam os barbados que admiravam. Mas Beatriz não dava bola, empinava o nariz e saía pomposa, rumo ao trabalho no mercado. Com um batom impecável nos lábios, atendia no caixa e era rápida em dar o troco. Diferenciava-se das funcionárias, dotada de um raciocínio rápido e a facilidade com a matemática. Todos os dias, quando Beatriz saía do trabalho, era observada em detalhes por Evandro, seu amigo de infância. A casa de Evandro ficava no caminho para a de Beatriz. Mulher de olhos amendoados, meu filho, tome cuidado. Isso é coisa que prende e arrasta, como um peixe em maré de lua cheia, dizia Dona Benedita. Evandro escutava o que a mãe dizia, mas não se importava. Desejava com todo seu ardor ter Beatriz junto a ele. Dona Benedita era uma senhora sabida, que via o que poucos não queriam ver e passava seus dias de anciã na cadeira de balanço, na varanda da casa, observando quem passava. Beatriz sabia que teria que deixar a vila. Sonhava com uma carreira promissora em um futuro melhor. Fazia cursos online e se inscrevia para outras bolsas de estudo. Todo o dinheiro que ganhava no mercado, ela comprava livros. Seu pai, que foi marceneiro, fez uma pequena caixa de madeira, como lembrança de seu aniversário de 10 anos. Ela cuidava da caixa com todo o seu amor, sabendo que foi a lembrança mais importante que ele fizera para ela antes de morrer. A caixa ficava debaixo de sua cama e nela a moça guardava seus maiores segredos de mulher e os sonhos que ainda estava por realizar. Sua mãe e o único irmão trabalhavam no laboratório de seu tio. Já Beatriz, dotada de uma inteligência incomum, destacava-se por onde passava. Ela acreditava que seus sonhos a levariam muito longe dali. Um dia, saindo do trabalho, sentiu falta do olhar apaixonado de Evandro, acompanhando seu trajeto para casa. Estranhou, mas seguiu seu caminho. Preparou algo para comer, tomou um banho e foi abrir a caixa lembrando-se de seu pai. Quando se deu conta, a caixa não estava mais lá. Beatriz revirou a cama, os armários, o quarto inteiro e depois a casa inteira. Mas nada da caixa apareceu. A moça alvoroçada saiu pela vila, tão desesperada que até tremia. E Dona Benedita, preocupada, pensava no que havia causado tanta agonia. Sabia que essa moça um dia ia perder o tino, disse Dona Benedita. Ué, como é que a senhora sabia, mãe? Perguntou Evandro, entrando no portão e acabando de ouvir o que a mãe dissera. Ah, meu filho, você viu como ela perdeu o prumo? Alguma coisa essa menina esconde. Beatriz correu por toda a vila. Perguntou ao seu Manuel e à Dona Tita se haviam visto a sua caixa em algum lugar. O dono da venda, Roberto, acenou em desacordo. Mas vendo a decepção da moça, prontificou-se a procurar. Roberto foi parar nos correios. Perguntou ao Zé, o carteiro, onde a caixa poderia estar. Mas o carteiro que conhecia, cada rua e cada esquina, ainda assim, não sabia. Beatriz, atordoada, só chorava. Falava que em sua caixa teria algo que daria o que falar. Dona Benedita levantou-se da cadeira de balanço. E foi até a delegacia com Evandro, para ter um dedo de prosa com o policial. Contou todo o ocorrido. E com muito cuidado, o convenceu a levá-la até a cidade. Na cidade, Dona Benedita, ex-primeira-dama reconhecida, conseguiu uma reunião com o prefeito. Ela explicou o ocorrido e sabia que algo estranho nessa caixa teria causado tanto alarde. Eis que o prefeito explicou o que estava acontecendo e como Beatriz estava influenciando os negócios da cidade. E da vila, em São José das Torres. Após três horas, Beatriz e vários moradores ainda estavam no meio da praça, tentando encontrar uma solução. Até que avistaram o prefeito com um envelope robusto nas mãos. O homem aprumado e de respeito, que acabaram de chegar junto com Dona Benedita e Evandro. A moça não entendeu nada. Viu Evandro carregando a sua caixa, agarrando-a no peito e os olhos de Beatriz se marejaram. Ela ignorou os protocolos e o decoro. Abraçou o prefeito. O homem, endurecido, não sabia o que fazer. O povo da vila entreolhava-se desconfiado, sem entender o que aquela caixa teria a dizer. A moça abriu a caixa com toda delicadeza e retirou um papel com muito cuidado. Leu e o guardou. Depois, foi a vez do prefeito entregar o envelope a Beatriz. Ela sorriu, subiu no coreto da praça e, para a surpresa de todos, ela leu em voz alta. A autorização da cidade acabou de chegar. Os geólogos confirmaram. Nossa vila está cheia de petróleo. Só pude fazer essa revelação agora a vocês. Essa é a licença de exploração que o prefeito acabou de trazer. Beatriz descobriu que Evandro trabalhara muito para ajudá-la. E que tinha sido ele quem insistiu junto ao prefeito para dar prosseguimento às pesquisas de solo. Ela começou a enamorar-se por ele. Os dois entraram numa faculdade de engenharia e se informaram em engenharia de petróleo. A pequena São José das Torres transformou-se na mais próspera vila do estado da Bahia. E os sonhos de menina foram realizados. Mas o que havia naquela caixinha? Uma carta do seu pai que dizia. Filha, sou marceneiro. E todo marceneiro é um construtor de sonhos. Não estarei por muito tempo aqui para ajudá-la a construir os seus. Mas saiba que aqui, nessas terras, há um tesouro que vai mudar a sua vida. Não revele a ninguém até chegar o momento certo. Pois essa terra jorra petróleo. Descobri há alguns anos e não terei muito tempo de cuidar desse patrimônio. Tenha cuidado e haja com sabedoria. Seu pai, João Esse conto foi narrado por Beatriz Lira. Edição de áudio de Gabriel Cardoso. Cintia está desenvolvendo um livro sobre mulheres. E acredita que elas guardam relíquias que um dia serão descobertas. Ou ficarão eternamente encobertas. Obrigado por curtir e compartilhar esse conto. E vejo vocês em uma próxima história. E vejo vocês em uma próxima história.